Agora roda aí a estrela, a Juju vai casar! Essa moça você já conhece muito bem! Juju Salimene, musa, rainha da Baconlândia, enfrentadora de tretas. E esse cara você também já viu por aqui? Felipe Franco, fisiculturista campeão e pavio curto. Eu me orientar? O horário! É simples o horário. Quem que vai me orientar? Os dois já estão juntos há 10 longos anos, num relacionamento cheio de amor e também cheio de discussões. De qualquer forma, os dois sempre se entendem e parecem ter sido feitos um para o outro. São iguais por fora e até por dentro. Que peida mesmo! Ah, mano! Nossa senhora! Muito ruim mesmo, não é de uma pessoa normal. Sabe o que as vezes eu acho legal? Que tipo... A gente se entende. A gente é muito igual. Amor é poesia, não é mesmo? Bem, depois de 10 anos de enrolação, Felipe finalmente criou coragem e em pleno palco dos legendários, tascou uma aliança no dedo da loira e marcou um encontro no altar. Você aceita casar comigo? O casamento tem data marcada, mas eles ainda têm muita coisa para resolver. Você vai rir! Se emocionar! Agora me deu vontade de chorar! E são essas aventuras que você vai ver agora, no reality Juju Vai Casar! Pô, você não pode esquecer que é a sua prova hoje, viu? Do terno! Você não vai comigo? Não dá, eu tenho prova do buffet, degustação. Eu vou sozinho? Ah, mas você é um amigo, né amor? Você é coisa de homem. Você não pode ver minha roupa e eu não vejo seu... Tchau comigo! Hoje eu tenho que provar meu terno, levei o meu camarada, o Satriani, para me ajudar, ele tem uma visão bacana das coisas também. Mas será que eu entro nisso aqui, mano? Quando foi a última vez, cara, que você usou terno ou que você usou uma roupinha social? Mano, se eu te falar, foi na formatura, né Thaís? Você estava comigo ainda. Eu estava aqui, tipo, mãe, e para arrumar a roupa para a gente? Nossa, mano. A estica que está sendo feita lá é mais chique e tal, mas se desse eu lançava a ideia, mano. Eu ia de calça larga, bonezão, regatona, estou casando, estou feliz. Obrigado pela presença de todos. O que importa não é a roupa, é o casamento. Não vou deixar de amar a Juliana de momento algum, entendeu? E eu estava lá, né, esperando a prova de roupa, tudo. Enquanto a Juliana estava lá no Bem Bom, experimentando as comidas. Para a mão de cara? A dica é tudo. E eu nunca tinha feito isso, eu nem imaginava como que era. Aí eu cheguei lá e eu vi que era muita comida e vinha toda hora. Vários pratos, várias coisas. E eu, como sou de barriga desse tamanho, já fui comendo um monte desde o começo. Esse é um prato especial? Juju, é. Eita! O que é isso? Eu não sou uma pessoa que sai falando de uma coisa que eu não conheço, sabe? Mas eu olhei bem, assim, falei, eu acho que isso é um miojo. É toda a cheidária, assim. Ah, tá. Foi o que passou, né, doutor? Todo mundo ficou pensando, o que será que é? Porque como comida é chique, é tudo estranho, a gente não sabe o que é, então é melhor não falar mal. O Felipe é meio complicado com comida, assim. Ele tem umas frescuras e tal, mas eu sei que ele odeia certas coisas. Então eu falei, eu acho que eu vou dar uma zoada nele. Não, eu acho que eu vou mandar para ele falar que todos os pratos têm mostarda. Miel. Borgamonzola. Pepino. Doce, pepino. Aí eu mandei mensagem para ele e falei, olha, amor, vai ter essas três coisas, vai ter um monte de prato assim. Nossa, mano. Molho de mostarda, gorgonzola e pepino, velho. Que delícia, hein? Mano, tá me tirando, velho. Tá gostoso. Eu não curto, velho. Você é louco? Não, tá me tirando. Não vai ter isso não, bro. Começou a me mandar umas mensagens que tinha mostarda, pepino, uns molhos malucos lá. Eu falei, você é louca? Já nem gosto disso aí não. O que você tá fazendo? O dia que eu posso comer, eu quero comer, né, velho? Não, não, não. Minha palma, ele tá louca. Ficou bravo pra caramba. Já saiu, tá? Já saiu. Ele ficou assim e, meu, nem falou mais nada. Ficou bravo mesmo. Oi, moça, como é que tá? Beleza? Vamos lá, então, provar. Fazia tempo que eu não usava já a roupa, mas a sorte é que o Camargo sempre dá um jeito de encaixar a gente nas roupas mais chiques e tal. Garar devagar, mão pra baixo. Nossa! O f***, f***. Já era. Fiquei até meio que tímido e tal, porque eu não esperava, né, os tecidos são bons e tal. Difícil a gente pegar alguém que esteja na fase de puberdade, assim. Eu achava que era só medir e tal, né, mas aí eu fui ver que não é muito assim. Eu tenho nove provas de roupa. É um esquema diferente, né, é um cara que sabe qual é o design da roupa pra encaixar em você, hein. Não, espero que a Juliana não rasgue o vestido dela, né. É, porque o preju é grande. O prejuzinho ali é maior. Não dá, meu. Não dá, meu. E aí, tem detalhes do vestido. E aí, tá bonita? Eu acho incrível. A prova do vestido, no começo, ela é só uma conversa e a gente escolhe um monte de roupa que ele já tem lá, um monte de vestido pronto. Ah, ficou linda, tá? Ah, transparência nas costas eu gosto. Eu também. Eu sempre imaginei uma coisa bem tradicional. E eu, como noiva, assim, eu não imagino nada muito abusado, assim, nada muito ousado. Você gosta de manga? Gosto. Aliás, eu acho que eu queria que tivesse a manga porque eu quero que cubra as tatuagens. Acho que a gente vai ter que fechar um pouquinho mais esse tecote, não? Isso, é fechar. Começar a provar já é uma emoção, sabe? Porque é uma coisa bem de criança, assim. Eu acho que todas as meninas sonham. Parece que tá brincando de boneca, assim. Olha, eu não tava nervosa até um tempinho atrás e você tava super tranquila. Agora eu já tô ficando mais ansiosa porque tá super em cima, nossa. É, hoje foi um dia que eu sabia que ia ser meio perturbado. Então eu meio que comi, fiz as minhas dietas do jeito que dava, né, ao decorrer do dia. Meus pais são direcionados à minha pessoa, né? Então, olha o meu frango, é tudo cortado, meus negócios são tudo certinho. Minha mãe escreve na parede o que eu tenho que fazer no dia. Então eu vou sentir uma falta absurda disso, não tem jeito. Uma hora tem que ir pra vida mesmo, né? Então, é uma nova fase. Mas aí eu tô empolgado, tô empolgado de fazer minhas coisas sozinho. Coloquei minhas coisas de acordo com o que eu achei que eu ia precisar já, primeiramente. Tênis numa caixa, camiseta na outra. Já tava no esquema que eu uso. Porque aí quando eu for colocar no armário lá na outra casa já, então eu já deixo mais ou menos no esquema certinho, né? Xingu. Minha mãe. Quando eu cheguei, ele já tava, tipo, colocando as coisas dele na caixa. Mas ele já tava praticamente embalando quase tudo. Tá indo embora? Tá indo embora. Ai, meu filho, que tristeza. Tá triste já? A minha mãe tá aparentemente tranquila, assim. Eu acho que ela vai sentir mais no decorrer dos dias. Deixa um pijama aqui também, de repente, precisa. De repente vem dormir na casa do pai, precisa de um pijama, né? Não dá pra levar tudo. Ele é um ótimo filho, assim, mas teimoso. Essa aqui é a coisa. Cadê? Essa aqui é só bermuda. Então, tem que escrever, né? Ele fala várias vezes as coisas pra ele, sempre. Ele fala, mãe, mas você enche o saco. Mãe, mas você é chata. Como hoje, não é a mudança hoje? Vai fazer a mudança, coloca tudo na caixa de papelão e vai levar pra sua casa. Ele até com medo aqui, né? A medalhona pesa também, ó. Eu cuido bastante deles, então acho que significa muito, né? Então, eu gosto de guardar, colocar eles certinho, não correr o risco de quebrar. Eles são frágeis demais, esses troféus aqui. Tirar um pouco de calça aqui, um lado vai de roupa, um lado vai do troféu. Eles vieram de bem longe, né? Então, já teve um transporte difícil pra chegar aqui hoje, num outro transporte aqui do lado e quebrar. Então, quebraria mais ou menos o meu sentimento ali. Então, é melhor não acontecer. Filho que quebra outras coisas, mas não meus troféus. Agora é o transporte, né? Então, jogar as caixas dentro do carro e ir pra outra casa. A casa tá nova, prontinha. E eu fiz tudo pra gente, pros dois. Aí só falta o Felipe, né? Aí eu vim com algumas caixas só, a hora que ela vê tudo mesmo. Cheguei, meu. Me ajudar aí. Não tenho noção do que ele tem, da quantidade de coisas. Eu achei que era bem mesmo. Tá chegando uma vida nova aí agora, meu. Tudo isso de caixa? Tudo isso. Eu nem trouxe tudo. Ela já meio que ficou espantada. Olha, onde você vai com tudo isso? Falei, onde você vai com tudo isso? Tô mudando. Ela achou que eu tinha um que outro. Só que ela falou, é, você tem umas cuecas e alguns tênis e acabou. Pô, tem que tomar cuidado com esses aqui, os troféus. Ah, você trouxe os troféus? Como é o que você ia deixar? Não tem lugar pra pôr troféu aqui. Então você se adapte, minha filha. E agora vai ter. Ele trouxe todos os troféus. Falei, meu Deus, pra que que ele vai trazer isso? Onde que ele vai pôr? Eu fiquei pensando, falei, gente. Aonde eu vou arrumar lugar pra isso? Caramba, hein, amor? É coisa pra cac... Aí eu fiquei pensando, hum, acho que eu vou dar uma zoada. Aí ele tava entretido com outra coisa e eu troquei as caixas de lugar. Não precisava trazer troféu. Por quê? Como não? Você não tem noção. Meu Deus, sua sua sem noção. Aí eu já fiquei em danger, né? Fiquei em choque. A hora que eu olhei assim, eu falei, meu Deus, meu troféu. Juliana, se eu... Você dá risada, sua idiota. Mano, é sério, velho. Se você não aguenta, deixa que eu levo, mano. Não, eu vou levar. Se você for a caixa do troféu, mano, você tá zoando o bagulho. Sabe de onde veio o bagulho? A cara dele foi a melhor do mundo. Ele veio e arregalou os olhos assim. Não precisa trazer o troféu. Não precisa calma a boca, mano. Agora eu moro aqui, velho. Você vai ter agora o que aguentar eu, mano. É isso que você vai se importar. Mas, meu Deus, é muita coisa, amor. Vai logo, meu. Eu faço o quê aqui? Não, tem uma gavetinha. Espera aí. Não, eu separei um lugar. Aí eu fui lá, essa gaveta diz, tá bom. Espera que eu vou tirar as meias daqui. Não, 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 para de viajar, mano. Para de viajar. Uma gaveta? Isso. Você é homem, você não precisa de nada. Não precisa de nada. Você mesmo falou, onde tem de caixa, onde você vai, você tá sem noção de espaço? Mas pra que tanta coisa? Abriu uma gaveta, colocou quatro bermudas minhas, falou, você põe mais algumas cuecas e um pijama, tá tudo certo. Ó, faz assim, é assim, ó, tudo enroladinho e elas cabem, uma do lado da outra. Eu não tenho espaço nem pra mim, eu não vou conseguir fazer isso, então eu vou ver o que a gente vai fazer. Não, então beleza. Então, vamos lá. Vai enrolando e põe. Quero ver se você vai pôr todas essas bermudas aí. Eu até posso arrumar espaço pra ele, mas eu vou ter que pensar naquilo que eu não uso pra poder colocar em outro lugar, então eu vou ter que arrumar uma pessoa pra fazer isso, porque eu não vou conseguir. Ó. Juliana, uma gaveta de um lado e uma gaveta. Não é uma, é um tudo, a fileira toda. Grande coisa. Um, dois, três, três. O cara não sei por isso, só que tá aqui nessa fileira toda. Mas isso vai lá pra baixo, amor. Então, Juliana, isso que eu tô te dizendo, eu vou tomar banho aqui e me trocar lá embaixo, eu já fico por lá mesmo, meu. Você escolhe ou põe metade, metade aqui, ou põe metade das suas coisas que você não usa lá embaixo, e eu tomo banho aqui e me arrumo aqui com você. Ou eu moro lá embaixo, ou você mora aqui em cima. Precisa colocar tudo. Qual o problema, é só descer e olhar as coisas aqui, não precisa ficar bravo. Só que aí ele começou a ficar bravo. Não faz sentido aí você ter tudo isso aqui e não usar, velho. Eu vou pôr um monte de coisa lá e vou doar o resto. Ah, vai doar, vai. Vai doar. Tem tênis aqui, ó. Vou te mostrar um tênis, ó. Você me deu esse tênis. Você nunca usou o tênis. Porque ainda não deu tempo. Nunca usou o tênis. Olha o seu lado e a etiqueta. Olha o tênis. Não deu tempo. É bonitinho. Eu gosto dele. Deixa ele aí. Não joga. Não quero tirar meus sapatos nem as bolsas de lá. Porque aquilo lá foi feito pra isso, entendeu? Eu fiz um lugarzinho pra pôr as bolsas e o lugar pra pôr os sapatos. Tudo que eu uso no dia a dia. Meu perfume que eu mais gosto e tal. Algumas coisas normal no dia a dia. Eu vou pôr ali, né? Fui no banheiro e já comecei a colocar minhas coisas, né? Tirar as coisas dela. Porque, pô, ela pegou... Tem uma pia pra cada. Um chuveiro pra cá. Tudo grande. Ela ocupou tudo? Tudo? Aqui, aqui. Pôr tudo onde tiver que pôr. Aqui. Hoje é dia de gravação do programa. Aí eu vou arrumar as coisas. Tudo que eu preciso. Aí deu o horário de eu ir gravar. Então, peguei minhas coisas, guardei tudo do jeito que eu precisava e tal. Me arrumei e aí ele ficou por aqui pra organizar as coisas dele, né? Falou que ia arrumar. Já vai, já. Abaixa aí, vai. O que foi? Muito alto. Ah, mas deixa eu comer o som aqui, né? Precisa assim tão alto. Tchau, amorzinho. Vem me dar um beijo, pô. Tchau. Tchau, marido. Já viu como é que vai ser, né? Sai de qualquer jeito, me dá tchau, me dá beijo, me dá nada. Eu sou caseiro aqui, viu? Sou caseiro. Abaixa esse sonho. Ah, tá bom. Agora eu sou o dono da casa. Eu sou caseiro, nada. Quer saber? Lá no quarto, subi. Já vi aquele monte de coisa que eu sei que ela não usa. Vou olhar pra minha irmã, vou dar um jeito nisso aí agora. Já liguei pra minha irmã, arruma as meninas aí, vem aqui pegar umas coisas, que eu vou dar é tudo. Você é louco? Falei, não, eu vou dar é tudo. A Ju sabe, falei, já sabe, venha. Fala assim, ó. O Felipe vai dar as coisas da Juliana, que ela não usa mais. Não tem nada lixeirinha, não. Mas ela não usa, eu vou dar porque não tenho condição de ficar aqui. Eu preciso de um espaço. Vou dar é tudo isso aqui. Vou pôr minhas coisas. Comecei a juntar tudo na sacola. E aí, meninas, tudo bem? Tudo bem. Vocês vieram me salvar, né? Tudo bem. Estão salvando eu hoje aqui, hein? Beleza? Meu, tô doando algumas coisas da Juliana, eu preciso de ajuda de vocês. Eu não sei o que vocês gostam ou não, mas tem muita coisa aqui que ela não usa mais. E de verdade. Não, eu já avisei, acho que já tá tudo bem. Eu tô precisando de guardar minhas coisas aqui também. As meninas em choque, já, aí posso levar essa. Aí começaram a escolher os negócios. Falei, meu, acho que essa aqui ela não gosta, leva essa. Muito obrigado, viu? Eu faço um bom projeto. Obrigado, viu, meninas? Obrigado. Obrigado, viu? Que dor. Fiz uma bagunça já que ela pode ficar ligeira, já que eu tô na área, né? E aí, amor? Eu acho, sinceramente, depois disso, ela vai matar o Felipe, gente. Vamos ter assassinato no programa! Eu falei matar, não roncar, gente. O que foi isso? Foi seu estômago. Miozinho, isso é fome. Que saco sem fundo, que se essa bafolinga de fome é sua, né? Vem gravar já com fome, né, Miozinho? Eu vou te falar uma coisa, Miozinho. Eu vou resolver os seus problemas, porque o Miozinho é mago. Ele é muito mago, mas ele come demais, gente. Miozinho, presta atenção nisso aqui que eu vou te mostrar. Eu vou, eu vou... A gente vai ver o que aconteceu com o Felipe. Mas eu preciso resolver o problema do Miozinho antes, quer ver? Oi, amor. E aí? E aí? Guardou tudo lá? Ah, deu um jeitinho, né? Arrumou? Ah. Ah, que bom. Espero que você goste. Ah, que bom, amor. Que p*** é essa? Cadê os meus sapatos? O que você fez aqui? Bom, eu arrumei um espaço pra mim. Você arrumou espaço pra você? E cadê os meus sapatos? Aonde que ele colocou, né? Onde foi parar os sapatos que estavam ali? E viu o que? Uns pratos da amiga da minha irmã, pra minha irmã. Quê? Não, não, fala a verdade. Tem uns lá que era feio demais, uns bege, uns... Não, mas eu quero saber aonde eles estão. Me xingou, não sei o que. Eu já fiz como se não tivesse nada acontecido, né? E aí foi mal, hein, né? Aonde você pôs? Lá embaixo? Não. Não, e tá onde, então? Doido. Quê? Doido. Não, você não fez isso. Depois de um tempo, ele ligou pras meninas lá, não sei o que ele fez, se virou e trouxe de volta. Amor, ó, peraí, não, calma. Eu não sei mais, então, o que eu faço. Eu vou ser boazinha com você. Vai ser boazinha? Você deve ser boazinha. Eu sei que você... Tô casando, tô vindo embora. Eu sei. Onde eu tenho conforto, tem que ter conforto de novo, dobrado. Calma. Eu vou te dar toda essa parte aqui, beleza? Aqui e até lá. Aí me pegou uma parte, assim, do armário e falou, não, essa parte toda aqui é sua, suas gavetas, suas coisas. Eu falei, então, beleza. Agora tá tranquilo. Tá, né? Ah, não, tá legal o celular, tá? Acho que tá legal. Vou tirar tudo e a gente joga tudo e sai lá pro quarto de baixo. Isso, que são as coisas que eu não uso muito. Quando a gente casa, a gente tem que abrir mão de algumas coisas e tem que viver juntos, né? Então, eu sei que realmente ele tem razão. É, tamo começando a negociar. Beleza? É, isso aí, Eva. Mas só uma coisa, nunca mais encosta nos meus sapatinhos, nas minhas bolsas. Quando eu for doar agora, eu te ligo. É, jovem Juliana Salilomba. A vida a dois não é um conto de fadas, não é verdade? Não, não é mesmo. É isso que você tá descobrindo agora? Eu tô descobrindo, né? A gente já tá junto há 10 anos, mas sempre pode piorar. É, é verdade. Sempre é o que eu digo. Normalmente, quem namora há 10 anos, né? Depois que casa, separei um mês, né? Ai, que horror, vovô. Casamento é diferente. Sacada. Muito bom. Vamos pra Gil Salimene.